O que é isso? Desculpe, eu... Vou ir para um barco. O barco é 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 um barco? Não. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vida, você vai ficar fazendo o barco. Tem um barco é um barco. Você conseguiu esse barco? Você vai usar um barco? Para um barco é um barco é para vocês. Um barco é um barco. Então, um barco é um barco. ? Nós vamos lá mesmo. Se você não quiser ir embora, não é? É isso aí, caralho! Círio, meu irmão. O que é isso aí? Vamos ver aqui. Fim. Você também é um cara muito interessante. Mas... O que é isso aí? 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 Ah, meu irmão. O que é isso aí? Um? O que é isso aí? 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 Vocês são amigos de um amigo? Não é isso aí. Eu não sou um cara de Deus. Não sou um cara de Deus. Mas não sou cara de Deus. Mas de Deus, Ele não é um cara de Deus. Ele não é assim. O que é? Ele não é um cara de Deus. Ele parece uma pessoa que só vai para a gente. O que é isso aí? Não tem que ser o lugar do que se torne no seu lugar. Não tem que ser. Vamos chamar o policial. C... Entendi. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que você quer? Eu vou pedir. Não, não. O que é que você quer? A Star Dust vai para a casa. Você pode pagar. Isso. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Entendi, então eu vou lá. Você que não quer dizer uma coisa de um amigo? Você não quer dizer nada? Vamos lá. Então, eu vou lá. Sim. O que é isso? Não é uma empresa que vai entrar em casa. Você não vai chegar de novo, cara. Você não vai me enviar para você? Ei. Eu sou o Kiryu. O que é o Kiryu? O que você quer dizer? Você não pode chamar aqui? Eu sou um antigo conhecido Mas... O que você quer dizer? Você não tem uma pessoa que não tem? O que? Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer Você quer dizer que você quer dizer? Meu irmão, o que é isso? Então... Eu vou te perguntar mais uma vez para você. Eu sou o Kiryu, né? Você? Eu não sei. Eu também... Então, como é isso? Você é o Kiryu, né? O Kiryu, né? O Kiryu? Então, você... Ativeu o senhor, o Kiryu, trai o Kiryu do Kiryu. Sim. Eu não tenho o Kiryu do Kiryu, mas... Eu sou o Kiryu do Kiryu. Você é o Kiryu do Kiryu. Você é o Kiryu do Kiryu do Kiryu do Kiryu. Mas, por isso o Kiryu, por isso não é? O Kiryu, o Kiryu do Kiryu. Ok. Então... Você está bem, Yuta? Tô, tô e o... Ah, tô e o... Tô e o... Mãe de Tô e o que é isso? Tô e o que é isso? Tô e o que é isso? Não é isso, não é? Que, que, que... Você não tem que ganhar dinheiro? Você não tem que ganhar dinheiro? Sim, sim, sim. Você tem que ganhar dinheiro. Guia, os dois são um homem de um grupo de Hiroshima. Você tem que se preocupar. Sim. Eu acho que é o que você falou antes, mas... Você tem que ter uma criança? O que é isso? O que é isso? O que é que você quer dizer? O que é que eu estou com a cidade? O que é isso? O que é o que você quer dizer? Eu sou o presidente do Brasil, mas eu ainda estou com 20 anos. Você pode continuar com o Tatsukawa em uma empresa em uma empresa? Você não pode deixar isso? Se você não quiser, você deve ter uma empresa em uma empresa com o Tatsukawa em uma empresa. Você deve ter um valor para o Tatsukawa em uma empresa. É isso aí, Kiryu. Hum? Eu estou trabalhando com os clientes de hostes da época. Eu estou trabalhando com um trabalho que não se preocupe, mas... O que é que os homens que os homens estão aqui no ano, não é verdade? Então, hoje, eu vi o Kiryu e o Kiryu, quando eu vi o Kiryu. O que é o Kizuki? 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 Eu acho que você não vai funcionar, mas não vai funcionar. Hum, sim. Você, Kazuki, vai voltar para a empresa. Você vai voltar para o Stardust. É isso aí. É verdade, não é? Mas não é o que você não tem que ser o caso do KZUK. Então, você deve ser um dono que eu já falei antes. Você deve ser um dono que eu já falei antes. Você pode ser um dono que você não é. Não... O que é isso? O楽しみのところ失礼します 私 Stardustのオーナーをやっております 阪順義と申しまして 聞けば せっかく店までお越しいただいた お客様を このバカが 追い返してしまったと聞きました な、なんじゃこれ つきましては 埋め合わせをさせていただけませんか 桐生一馬さん 先日 順調にいらしてたと聞いていましたが 本当にこうやってお会いできるとは光栄です ぜひこれから スターダストまでお運び願います 店をあげておもてなしさせていただきたい ずいぶん強引な野郎だな あんたとは小対面だが 私はあなたの熱烈なファンだったものですから いけませんか 望むところだ こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな ほう おお、そうじゃ オドララの店にタツカーユンがおるじゃろ わしらはそいつに用があるんじゃ なんであれ構いませんよ では私の招待を受けていただけるということで よろしいですね ああ、すぐに行く スターダストで待っててもらおうか 感謝します では後ほど お待ちしておりますので お待ちしております キリュウさん さっきのあいつ 神言波です スターダスト買い取ったのはあいつで ああ 本当に奴の誘いに乗るんすか 今の神言波は 神室町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです 東上海と中国マフィアの抗争を 陰で煽ってるって噂もあるくらいで 昔潰れかけた頃とは もう別物なんですよ 危険は承知の上だ それでも俺たちは ハルトの父親を見つけなきゃならない やっぱり 止めるだけ無駄なんですね 本当に相変わらずだ 久々に会えてよかった またな、ユウヤ お気をつけて、キリュウさん 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 そのように追いかけなきゃ 今回は、神経日に行くことがあります 神経日によりは 実力を経る また、今日、お気をつけて、クリュウさん